Com o feriado de Nossa Senhora Aparecida, muita gente vai deixar a capital. No aeroporto de Congonhas e no terminal rodoviário do Tietê, o movimento foi grande durante todo o dia. Para muita gente, o feriado prolongado já começou hoje mesmo e nas filas dos guichês de venda de passagens da rodoviária. Ao mesmo tempo que está na fila, Nelson tenta comprar a passagem na internet. Parece estranho, não é mesmo? Mas a única certeza que ele tem é que agora só vai conseguir pegar o ônibus para Campinas mais tarde. Aí tem vaga, né? Vou ver se eu consigo. Às vezes até com sorte consegue, antes de chegar lá consegue. Quem deixou para comprar o bilhete na última hora vai precisar ser paciente. Sempre no feriado é assim, né? Sempre quando a gente vai para Campinas é esse movimento todo. E se você ainda está pensando em viajar, vai a dica. A recomendação é comprar a passagem com antecedência, já pensando também na volta. E chegar uma hora antes do embarque. E não é nenhum exagero. Olha só o tamanho do movimento. Cerca de 180 mil pessoas devem deixar a cidade de São Paulo nos três terminais rodoviários da capital neste feriado de Nossa Senhora Aparecida, na segunda-feira. Só pelo Terminal Tietê, o maior deles, devem passar cerca de 113 mil pessoas entre hoje e amanhã. Movimento intenso também nos aeroportos. Em Congonhas estão sendo esperadas, só hoje, 65 mil pessoas. Sendo que a média em dias normais é de 48 mil passageiros para embarcar e desembarcar. Jean vai para Bonito, no Mato Grosso do Sul, com a irmã e a namorada. Pouco tempo, mas é bom para dar mais desconectada, trabalhar a semana inteira. Já tem o roteiro, a gente já contratou a companhia de turismo bem antes para ver o que poderia fazer. Aproveitar bastante agora. Já a Marcondes aproveitou para tirar umas férias. Vai visitar a família da esposa em Brasília. Trânsito cheio, muita fila para conseguir qualquer coisa que você vai fazer. Então, quando você sai um pouquinho de São Paulo, você consegue fugir um pouco desse estresse. E olha só a cara de felicidade da Gisele. Ela ainda não conhece as praias do Rio de Janeiro, o que vai fazer agora com um amigo americano. Morgan acabou de chegar ao Brasil e disse que a primeira impressão daqui foi boa. Agora é só aproveitar o feriado. O tempo também está bom, né? Está gostoso para pegar uma praia aí. É, legal. Obrigado. Obrigado.